No nosso mundo, todos têm educação e respeito. As pessoas se importam com os outros. E cuidam dos animais do planeta. Para as crianças continuarem imaginando um mundo melhor, o Cicred mostra o valor da cooperação com o programa A União Faz a Vida, sua principal iniciativa de responsabilidade social. Porque o mundo mais humano a gente faz assim, brincando. Feliz dia das crianças. Cicred, gente que coopera, cresce.